Para de me matar cabelo de grama. Ninguém mandou você falar merda. Mas a gente tem que tá preocupado com o DJ Azeitona ali porra. DJ Azeitona. Vai lá Zorro acaba com ele. Ele tá atirando na gente Zorro. Faz alguma coisa. Por que tu explodiu ele Zorro? Preguiça de lutar com ele. Me mandou dizendo que tu é um baiano. Quando não é sono sente fome. Não vai se deixar levar. É na cama ou na rede que um baiano se esconde. Meus ouvidos desgraçado. Mano vocês tão bem da cabeça. Urso Polar está querendo dormir. Espera, cadê o Chopper? O que é que você quer me contar Robin? Chopper aqui. Eu to grávida. Foi banalidade... Transcrição e Legendas por Querida Criança no México... IMEI E aí